Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, e hoje darei um spoiler pra vocês. O Warzone vai mudar completamente. Eu trago pra vocês uma série de mudanças lógicas, uma série de acontecimentos que estão ali na boquinha pra estourarem, pra virarem notícias, e caso vocês não tenham percebido, vai cair aquela gotinha de sanidade na sua cabeça pra você perceber. Nada disso é oficial, são só conjecturações, então um vídeo teórico, mas que vai fazer todo sentido uma vez que eu começar a explicar. Muito bem, percebam que no Warzone nós temos temporadas baseadas no jogo do ano. Então nós tivemos de 1 até 6 temporadas do Modern Warfare, de 1 até 6 temporadas do Cold War, e nós teremos a temporada de 1 até 6 do Vanguard, né? Na prática o que aconteceu foi que nós tivemos 12 temporadas de Modern Warfare, mais uma mistura de Cold War. A integração com o Cold War foi muito mal feita. Foi cheia de bugs, as descrições todas erradas, enfim, vocês viram o caos que foi com o Cold War. E eu tenho a plena convicção de que não era o plano da Activision fazer desse jeito. Provavelmente eles nem queriam, nem podiam ter integrado o Cold War antes, porque eles têm motores diferentes. As engines do Modern Warfare e do Cold War não conversam. O que eles fizeram foi recriaram todas as armas do Cold War dentro do Warzone pra que elas pudessem rodar e que o jogo tivesse uma cara de Cold War. Depois eles adaptaram um mapa de Verdansk pra um mapa mais antigo. Mudaram poucas coisas, colocaram um filtro CEP ali e falaram que era um mapa novo. Acontece que os próximos jogos, confirmadamente o Cold Vanguard e especuladamente uma reedição do Modern Warfare 2, né? Que seria o jogo de 2023, eles têm o mesmo motor que o Modern Warfare e que o Warzone. Tendo um novo motor, esses jogos podem não só ter a cópia das armas feitas pra dentro do Warzone, mas eles podem completamente se misturar. Como se fosse um dispositivo USB, você pluga e está funcionando. Você não tem que improvisar nada, você não tem que fazer nada diferente, ficar equilibrando as armas uma por uma. Não vai ter tanto bug, não vai ter tanto problema. E eles já anunciaram junto com o Vanguard anti-cheat e um mapa novo. Se esse mapa novo vier junto com o jogo, de forma que nós tenhamos de fato um ano de Warzone com a cara do jogo do ano, com a cara do Vanguard, será espetacular. E depois um ano com a cara daquele outro COD daquele outro ano, né? Um remake, um remaster do Modern Warfare 2, qualquer coisa do tipo que venha a sair. Por que eu estou falando isso? Cara, eu percebi durante os testes do Vanguard Alpha e Beta que o jogo tem algumas mudanças que a comunidade pediu muito, muito. Doze menos poderosas, tá? As dozes não estão roubadas de forma nenhuma. E se continuar do jeito que é no multiplayer pro Warzone, vai ser super de boa, né? No Modern Warfare funciona completamente desse jeito. A arma que é boa e que é eficiente no multiplayer é dentro do Warzone. No Cold War é completamente diferente. A arma que funciona bem no Cold War não funciona bem no Warzone. Mais uma vez a gente trazendo, né? Que o balanceamento do Cold War é problemático. O Vanguard também oferece um sistema de perks, né? As vantagens coloridas de forma redistribuída. O Ghost do Vanguard, ele penaliza quem fica parado camperando. Então ele mostra no mapa o Ghost que não estiver rushando, que não estiver usando aquele perk, vamos dizer, pra um fim ofensivo. Nós tivemos aí um nerf na stun. Então, tipo, não precisa fazer nada com o Warzone. Se pegar o Vanguard e plugar e fazer ali as seis temporadas de Vanguard, vai ser sucesso, velho. O Warzone vai mudar muito pra melhor, né? O que a gente tá ficando frustrado e, tipo, o Warzone tá cansativo, tá repetitivo, não tem novidade. Se vier o mapa junto com a data de lançamento, se o anti-cheat funcionar... Vocês percebem onde é que eu tô chegando? Eles fizeram Modern Warfare com o motor do MW, o Cold War completamente água e óleo, não se mistura. E aí os jogos que estão sendo anunciados pra frente estão usando a mesma engine do Modern Warfare. Eles atualizam a parte gráfica, eles atualizam um pouquinho da parte física, né? Colocam mais partículas, deixam mais bonita, porque, afinal de contas, já tem aí dois, quase três anos, né? Vai fazer três anos da engine do Modern Warfare em 2022. E aí, brother, a tendência é que os próximos CODs sejam todos montados em cima da mesma base. É esse denominador comum que, na hora de você fazer as operações, você simplesmente junta e já tá perfeitinho, né? Então, pensem nisso. Muita gente da comunidade fala sobre a morte do Warzone, fala que o Warzone não tem solução, que as armas estão chatas, que tá cheio de cheater, né? Tem vários defeitos. Lobby fechado, nem se fala, né, velho? Torneio, tá triste a parte de torneio, de organização principalmente, né? Cara, eu tenho uma fagulhinha, não é uma fagulha, eu tô empolgado, velho. Eu tô com hype, porque a Activision tem a faca e o queijo na mão. É só eles aplicarem essa ideia, velho. Que eu não tenho nenhuma dúvida que é o que tá na cabeça deles, entendeu? Não tem como confirmar, porque é tudo teoria. Mas, cara, não tem como ser diferente. Se os caras pegarem as armas do Vanguard, colocarem separadamente no Warzone, balancearem tudo cagado, igual foi o Cold War, vai ser o maior tiro no pé da história da indústria dos games. Porque o Warzone tem um potencial gigantesco. Tem uma fanbase apaixonada. Tem tudo pra ser automático, cara. Essa integração, essa mistura dos jogos. Então, eu acredito no potencial da Activision, uma das maiores empresas publishers do mundo. Uma das marcas mais respeitadas, mais valiosas. A gente sempre jogou jogos da Activision. E agora, através dos estúdios, né? A gente fala em Infinity Ward, Treyarch, Sledgehammer, a própria Raven Software, né? Cara, só vamos, velho. Só vamos. Então, assim, um sopro de ar fresco pra comunidade, pra você que tá vendo esse vídeo. O Warzone vai melhorar aí muito. Segura esse spoiler aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você concorda ou não concorda, coloque nos comentários. Deixe o seu like e compartilhe. Principalmente, inscreva-se no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.